Gil, a comunicação é um elemento decisivo para a participação popular, você mesmo já se referiu a isso, sem a qual a disputa por hegemonia poderia se tornar impraticável para as forças de esquerda. Essa conclusão também sempre esteve presente nos documentos do PT e nas diversas experiências internacionais. Se assim foi, por que a agenda da democratização dos meios de comunicação foi tratada com aparente timidez durante os 14 anos de governos petistas? Ao contrário, chegaram a crescer operações repressivas contra rádios comunitários. Os apólios da mídia permaneceram com seus privilégios relativamente intactos, apesar de vários itens da política de comunicação depender exclusivamente de ações de governo. Por que houve essa timidez e o que fazer de diferente agora? Essa é daquelas perguntas que pede o Macaizer antes, como se dizia antigamente. Essa é uma pergunta difícil, mas ela é totalmente fundada. Breno, não só ocorreu isso, como nós aumentamos as verbas. E nós fizemos uma coisa muito dura, que foi muitas vezes usar as concessões na barganha do apoio parlamentar. O número de rádios e meios de comunicação que nós concedemos em troca de apoio parlamentar foi triste, lamentável. Não há como defender a nossa política de comunicação, não há. Eu tenho que reconhecer que, de fato, foi um erro grave. E a minha única expectativa... Ontem tivemos uma conversa, inclusive, com o Edinho, que foi o secom no tempo da nossa companheira Dilma, que nos ajudou muito agora na campanha, há uma expectativa de uma reversão grande nessa política. Não há possibilidade de processos de educação popular amplos e massivos, não há possibilidade de estimular a organização sem a gente ter uma comunicação diferenciada. E aí, hoje, há uma riqueza de meios e a possibilidade de ampliar esses processos é amplíssima e vai ser uma burrice sem limite se a gente não fizer isso. Eu espero que o Ministério de Comunicações e a SECON juntos, se estiverem separados, ou o único ministério, de fato, seja trabalhado de tal modo que nós façamos com todo respeito, sem fazer grandes confusões. Mas basta, Breno, que a gente estimule uma comunicação governamental adequada, massiva, ampla, e que a gente, sobretudo, estimule as forças vivas, as iniciativas milhares que nós temos na sociedade, das TVs comunitárias, as rádios comunitárias, todos esses influencers, todas essas iniciativas como a Opera Mundo e tal, que a gente estimule esses meios de maneira concreta, financiando, ajudando, patrocinando, legalizando. e nós teremos um resultado, eu considero, que vai ser essencial para essa... Se não houver isso, em uma palavra, se não houver isso, nós não sobreviveremos. Essa é a minha esperança e a minha expectativa nesse momento. Gil, qual você acha que é o papel do presidente Lula na educação, na comunicação e na mobilização popular? Todos nós sabemos que nós não teríamos chance nenhuma de ganhar essa eleição se não tivéssemos a figura do presidente Lula. A aliança foi muito importante, o papel da militância extraordinário, sobretudo na segunda semana do segundo turno em diante, quando a água bateu na bunda e nós estávamos correndo riscos sérios. Mas o papel do Lula foi essencial para ganhar, e eu diria o seguinte, ele é essencial nesse processo agora. Ainda ontem eu tive a possibilidade de conversar com ele, estimularam muito. Eu falei, você é o nosso principal educador popular. A facilidade de comunicação, a facilidade, o carisma que o Lula tem, não nos permite, não podemos dar ao luxo de prescindir do uso dessa riqueza que nós temos. E eu disse, a tua comunicação direta com o povo é muito importante, fazendo a leitura, fazendo a interpretação. E eu penso, Breno, que ele está convencido disso, e nós teremos uma postura, você pode ter certeza. Ele, pelo que ele me disse ontem, ele terá uma nova forma de se comunicar com o povo, com uma presença muito mais intensa e de qualidade diferenciada, que eu reputo como fundamental para essa nova postura que nós haveremos de ter nesse governo. Legenda Adriana Zanotto